Eu não tenho um cronômetro aqui dos 12 minutos. Vocês podem me interromper. Puxam a conversa. No olhar eu já vou saber. Eu vi bravo. Vamos lá. Boa tarde a todos. A gente vai começar agora o quarto ciclo-debate, que é uma parceria entre a ciclocidade e a Embaixada da Dinamarca no Brasil. Eu sou o Rafael Asprino e esse aqui é o Antônio Olinto. A gente vai apresentar esse ciclo-debate, que tem como tema o cicloturismo. Um em cada cinco cicloturistas, desculpa, um em cada cinco turistas que visitam a Dinamarca, afirma que o ciclismo é um dos motivos para conhecer o país. A ampla rede de ciclovias permite que os viajantes atravessem fronteiras e consigam desbravar áreas não muito conhecidas por quem viaja de carro, de trem ou de avião. Mas e no Brasil? É possível ir de norte a sul do país de bicicleta? Antes de começar, eu vou lembrar duas coisas para vocês. Vocês podem configurar o áudio para acompanhar a conversa em inglês ou em português. É só clicar na imagem do globo que fica no canto inferior da janela. E também pode mandar suas dúvidas e comentários para a gente, que a gente vai direcionar para os panelistas no final. Para abrir o debate, a gente vai convidar o diretor da Danish Cycling Tourism, Jesper Forsen. Forsen é historiador e jornalista de formação. Ele começou a sua carreira no cicloturismo em 2006, como guia de bicicleta para uma operadora de turismo alemã. Antes de se tornar diretor da Danish Cycling Tourism, ele trabalhou para a Federação de Ciclistas da Dinamarca e para uma agência regional de desenvolvimento do turismo. Seja bem-vindo, Jesper. E aí, Jesper. I've never been to South America, so I have never been to Brazil. I don't know much about your country, but I'm going to talk a bit about cycling tourism in Denmark, and I know more about that topic. So I'll just try to share a short presentation with you. So let's take it from the beginning. I hope you can see it. Great. Danish Cycling Tourism, the organization for whom I work, was founded seven years ago. We call it a professional members association. We have municipalities, tourism destinations, and also private companies as members. 32 in total. It's a small country, so 32. We're quite happy about that. Of course, we would like to have more members, but we're still a young organization. And our purpose is to develop, to coordinate, and to create growth within the cycle of tourism in Denmark. We've also been the Eurovelo Coordination Centre since 2016. I'll get back to the Eurovelo Network, what that consists of, a little bit later in the presentation. Here's just an overview of your members. They won't tell you a lot. It's basically a combination of Danish municipalities, Danish tourism destinations, and these private companies. So, I'm sitting up north to the northeast of Brazil, very far away. Denmark is a very small country. And what you can see on the small country map is... ...the infrastructure... ...or the infrastructure... O que é isso? . 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 Gasper, we are not hearing you... . . Não. Jasper, posso me ouvir? É Jamila falando. Nós não entendemos nada que você disse, porque sua internet é bastante instável. O seu som é broken, então não podemos entender uma única frase. Você gostaria de voltar para o começo? Eu posso ouvir você. Nós não podemos ouvir você muito bem. Você pode ver sua internet para ver se é ok? Sim, mas minha internet é ok. E a conexão com você é ótimo. Sim, agora podemos ouvir você melhor. Então, você pode começar de novo? Ok, eu posso. Obrigado. Por favor, me deixe me saber se é grátis, ok? Ok, vamos manter você informado. Ok, ótimo. Obrigado. Sorry about the sound. It's probably a long wave between Denmark and Brazil. But I represent an organisation founded seven years ago. It's a professional members association with both public and private members. and our purpose is to develop, coordinate and create growth within the cycling tourism in Denmark. We also have the Eurovelo Coordination Centre. And the Eurovelo is a European network of long distance routes. I'll get more into detail with that a little bit later. Just an overview of our members. It doesn't make much sense to you properly. So I'll skip that one. Just where we are situated very far up northeast from Brazil. A very small country compared to Brazil. And a country with a quite good bicycle network. That's what you can see on the small country map up left, where we have the cycling routes represented. Great. Let's talk about two things. Denmark as a cycling country. And of course, go more into detail with cycling tourism in Denmark. Great. Well, we're quite lucky we have some great cycling infrastructure in Denmark. Here are two examples of Copenhagen, quite wide bicycle lanes. And so also some green cycling routes through parks and etc. We do also have some iconic infrastructure. Here are two examples of some cycling bridges in Copenhagen. They are only accessible on bicycle. Wayfinding is important. When we talk about a good cycling country, we need to find a way around. And we cannot always just use the normal signposting for cars. What is also very important is the combination between public transport and bicycles. It's actually a great combination that allows us to travel further by bike. And in the capital region of Denmark, you can bring your bicycles for free on the S-train. That makes it very convenient. We do cycle all year round, also in winter. The share of cyclists go a bit down, but the majority of the cyclists, they actually do cycle all year round. Oh, that was too quick. Just some basic figures about cycling in Copenhagen. This slide basically says that the majority of the trips in Copenhagen, the capital of Denmark, is done by a bicycle. And you can see that the car is only on the third place. It comes after the public transport and after the bikes. Let's go quick. But our challenge is actually, when we look at cycling in Denmark, is that the share of trips are declining. It's been the situation for the past 10 years, that even in a good cycling country like Denmark, the cars are gaining more and more of the share of the trips. So this is a big challenge, and especially among the children in Denmark, we see a decline in the use of the bicycle. It's also from a quite high level, but still, it's something we're really aware of. Good. We're talking about cycling tourism. Just a few pictures of the different types of cycle tourists we meet in Denmark, because we meet lots of different types. from classic long distance cyclists to mountain bikers, to cyclists in the cities. And even though Denmark is a pretty flat country, we see more and more road cyclists also going for the quite small hills around the countryside. So it's a very broad picture of cycling tourists in Denmark. What is positive about the cycling tourists is that these figures, they are actually increasing. And it was said in the presentation or in the introduction, that one in five tourists in Denmark is considered a cycling tourist. The definition is, it's about the motivation. If you, as a tourist, have cycling as a motivation when you go to Denmark, then you are considered a cycling tourist. And that's quite a lot of the tourists that they have cycling as an important motivation for visiting Denmark. The majority of the tourists, the foreign tourists, they come from Germany, also a big cycling country. Yeah, so that's what we're very happy about, that it's actually an increasing business. And what's maybe more interesting is that cyclists, they tend to spend more money than tourists that doesn't cycle in Denmark. So we actually see an increase in spending when we can put tourists on a bicycle. Some of the benefits of cycling tourism, we have higher spending, we also have a more scattered spending. Cycling tourists, they spend money at the grocery shops, accommodation facilities, at the cafes, restaurants, attractions, etc. They really spread out their spending to a lot of different factors. Cycling tourism is sustainable tourism. The way we travel on a bike is sustainable. And it's also the combination between cycling tourism and recreational offers for the local population. It's actually two sides of the same coin that you can develop on both aspects with the same methods. Then below this line, we have some of the other advantages. Better public health. That's also a big issue in Denmark. We get, we have, yeah, the public health situation is not always great. An active lifestyle is something that can benefit or can contribute to better public health. And then livable cities and rural areas. When we're on a bicycle, we meet and we interact. We can stop where we want. We occupy limited space. So it's actually a good asset, both for the cities and for the rural areas, if we can get more people on bicycles. Then the big question in general and also in the tourism industry, what is the COVID-19 effect? Do we see a new kind of tourism after the COVID-19 crisis? At least I think we can see that COVID has accelerated some of the trends we already saw in the market. The trends towards more active tourism, the trends towards a more sustainable tourism. These trends have been accelerated during the past two years. Well, the Eurovelo network, as mentioned in the beginning of the presentation, consists of 17, I think, or maybe 18 routes covering all of Europe from north to south to east to west, sometimes very long routes up to 6,000, 7,000 kilometers. So it's not a route you do in a week or two weeks. It takes more time. But it's a huge European project and it's been going on for many years and will also continue to go on for many years in the future because it's about route development, signposting, developing the service, etc. Many different aspects of developing cycle tourism. And in Denmark, we have four of the Eurovelo routes going through the country, mainly along the coastline of Denmark, before they then either go further on to Norway or to Sweden. Good. But zooming in, this is an island in Denmark. We actually, most of our tourists, our cycling tourists, they don't go on long distance tours. They go on day tours and they need a different network than the Eurovelo network. So we're actually in the process of developing a complete new network with a much higher density of routes. And where you can choose your own route by going from junction to junction. So this is completely new and will be also development over the next maybe five to 10 years to have this new network all around the country. Just some thoughts here at the end of my presentation, how to develop cycling tourism. And it's very much also connected to how to become a good cycling country. And it's make it safe, make it easy, make it fun to cycle for everybody, for the children and for the elderly. That's both important for everyday cycling and also for cycling tourism. Then if you can convert existing tourists to cycle tourists, as I mentioned in Denmark, every time we convert an existing tourist to a cycle tourist, they tend to spend more money because they are more active, they go more to restaurants, they buy more food. Then promote cycling both to local inhabitants and tourists, something we have begun doing much more in Denmark, not to see it as two separate things. But to say, hey, we can we can develop good offers for the tourists and on the same time develop good offers for the local inhabitants. Then to reach out to organizations, businesses, people cooperate and co-create, I think it's very important that it's not just something that the state or the municipalities or the regions do. But it's 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 done in cooperation with organizations, down to people so that they also can can see themselves in the in the network or whatever kind of of development you will do. And then it's always important to measure your efforts to 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 get to put up counters, to do everything you can to measure your efforts, because that's that's at least what what the politicians in Denmark, they always ask about what how many cyclists did you see on the route? How much did they spend, etc. That's important questions to to have answers to. Great. Yeah, that was what I had to say. Thank you for your attention. I hope my sound was better in the third or in the in the second round. Well, a gente agradece a sua participação, Heather. Na segunda parte realmente foi fluido o seu áudio, né? Depois a gente compreender bastante e aprender um pouquinho de como funcionam as coisas aí na Dinamarca, de como é a experiência de vocês, como que vocês estão fazendo as pessoas viverem o cicloturismo por aí. E para trazer essa discussão para a nossa realidade do Brasil, eu e Olinto, a gente vai falar um pouco do que a gente viveu nesses 20 anos em que a gente se dedica à divulgação do cicloturismo. A gente trabalha mapeando roteiros para as pessoas viajarem de bicicleta e o Brasil também já tem alguns outros roteiros pré-determinados. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso e sobre a estrutura de apoio para o cicloturista aqui no Brasil. Eu queria agradecer o convite e fazer um comentário que eu acho bem propício para esse momento. A primeira pessoa que eu vim viajando de bicicleta foi um descendente dinamarquês. Ele foi como uma semente para, depois de alguns anos, eu começar a pensar em fazer uma volta ao mundo de bicicleta. E quando eu cheguei na Europa, quer dizer, eu fui direto para a Europa, meu plano era viajar um ano pela Europa, depois que eu resolvi fazer a volta ao mundo. Foi na Europa que eu aprendi o que é cicloturismo. Então, eu carrego muito desse estilo, desse jeito europeu de viajar. Para quem não sabe, Olinto fez a primeira viagem dele em 1993. Que acabou durando até 1996. E aqui no Brasil, praticamente, não existia essa palavra cicloturismo. Poucas pessoas que tinham encontrado essa forma de viajar. E quando eu cheguei no Brasil, meu sonho não era ser mais advogado. Era divulgar essa forma de viajar no Brasil. E na época, mais que nada, a gente não tinha, o que o Esper fala, essa cultura. E para você divulgar uma ideia, uma cultura nova, a gente apostou tudo em escrever livros. Que é a melhor forma de fazer isso. Eu escrevi a história dessa viagem e, logo depois, uma vez que as pessoas percebam isso, como elas fariam. A gente tem exatamente o oposto da Dinamarca. É um país enorme e sem uma cultura cicloturística e sem nenhum incentivo do Estado. Quando eu cheguei da volta ao mundo, era proibido viajar de bicicleta pelo Código de Trânsito. Mas, logo depois, com o último Código de Trânsito Brasileiro, a bicicleta entrou no Código. A gente participou de um projeto para apoiar essa lei. Porque, no Brasil, tem lei que pega e que não pega. É igual apelido. Então, a gente teve um trabalho muito forte. Isso foi para o Brasil e tudo mais. E, logo após isso, a gente começou a aproveitar o que a gente tem. Então, o feitio do cicloturístico brasileiro é muito mais aventureiro. Então, ao invés de fazer uma ciclovia totalmente planejada, a gente busca circuitos pouco utilizados pelos carros para fazer um guia de papel, para o cara ler e seguir com uma planilha de Enduro para seguir circuitos seguros no Brasil. É exatamente o que você falou. As pessoas têm um certo medo. Se você entregar para a segurança, elas vão praticar. Bom, nos últimos 15 anos, eu e a Rafaela, nós fizemos sim. Tem como você ir de norte a sul do Brasil com os nossos guias. São mais de 7 mil quilômetros. A gente desenvolveu praticamente sozinho, com o apoio das pessoas que compram nossos livros e esse tipo de coisa. Então, cada um de nossos guias, também como você falou, o cicloturista tem várias feições, tem vários estilos. Cada guia que a gente fez, ele é para um estilo de viagem, um estilo de pessoa. E é assim que a gente desenvolveu. Claro que eu não estou nesse caminho sozinho. Uma ideia não aparece em uma única cabeça, aparece em várias cabeças ao mesmo tempo, em todo o lado do globo, na verdade. E outros cicloturistas começaram a trabalhar com empresas, principalmente no sul do Brasil. várias pessoas se organizaram, fizeram um pool entre cidades e desenvolveram pequenos, entre aspas, no universo de 7 mil quilômetros, circuitos de 300 quilômetros, 500 quilômetros, 800 quilômetros e circuitos que mantêm-se em uma região. E é muito interessante esse último ponto que você colocou, de micro circuitos para um dia. Um dos primeiros guias que eu fiz, como eu não tinha certeza de como seria o cicloturista brasileiro, ele foi muito calcado nisso, para ele poder escolher, ele escolher, se ele ia viajar um dia, ou uma semana, ou 15 dias. É, o Guia da Mantiqueira, né? O Guia da Mantiqueira, que a gente vai começar a falar mais dele no nosso canal do YouTube. Então, mais ou menos, é assim que está no Brasil, o que acontece no Brasil. Existem estados que têm uma visão mais organizada e que tratam o cicloturismo como ele é de verdade, como um negócio. Ele é um business, é uma forma de turismo sustentável que tem todas essas características. Pode ser na Dinamarca ou aqui. O sujeito, ele gasta mais dinheiro, ele fica mais tempo viajando e ele, mais que nada, ele distribui melhor o dinheiro. num país como o Brasil, que a distribuição de renda é o fundamental para ser feito, é uma forma maravilhosa. Nós fizemos um guia, um circuito, um dos mais consagrados do país. Ele está entre os mais, tá? O circuito do Vale Europeu e o circuito do Caminho da Fé. Esse do circuito do Caminho da Fé, ele passa por cidades que ninguém iria visitar. E como cerca de 10 mil pessoas, antes da pandemia, faziam isso por ano, isso é um volume de dinheiro para uma cidade pequenininha, fantástico. Muita gente deixou de ir para zonas mais urbanizadas justamente pelas oportunidades que o cicloturismo deu. Então, a gente continua lutando dessa forma, de uma forma específica, e outros colegas nossos até vão contar a experiência daqui a pouco. É, e assim, como estrutura, o Brasil, ele praticamente, tirando esses roteiros que foram feitos esses pools de cidade, ele não tem, né? São pouquíssimos lugares que têm alguma estrutura para o cicloturista. A gente vê que alguns municípios estão tentando desenvolver isso, estão tentando implantar na mente dos empresários, dos donos de pousada, dos donos de hotéis, que eles têm que ter o espaço para a bicicleta e não só para o turista convencional, mas ainda é muito deficiente. Mas, por outro lado, como o Alinto falou, eu acho que o Brasil é o lugar para a pessoa que quer viver o cicloturismo de aventura, né? Obviamente, não são todas as pessoas que vão fazer uma primeira viagem de aventura, mas acho que a gente está nesse caminho, né? De ter esses roteiros menores para as pessoas que querem começar, que querem ter uma primeira experiência e depois partir para esses outros roteiros e para criar o seu próprio roteiro e ter bastante liberdade, afinal de contas, que é o que a gente espera em uma viagem de bicicleta. É aqui, ó. Já fazer pergunta, já? Tá. Bom, então, agora a gente vai partir para ouvir as experiências dos dois viajantes que a gente trouxe aqui, que já viajaram um pouco pelo Brasil e por outros lugares, né? Então, o primeiro que a gente vai escutar é o Anderson. Ele é cicloviajante, afroempreendedor, articulador de projetos políticos, sociais e afrodiaspóricos. Já foi camelô, músico, produtor cultural e dono de bar. Largou tudo na pandemia para viajar de bicicleta pelo Brasil, conhecendo o país com os próprios olhos e descobrindo lugares incríveis dentro de si. Lopes também é membro da Executiva Nacional do Frente Favela Brasil. Seja bem-vindo, Anderson. Boa tarde a todo mundo. Eu começo agradecendo muito a Secocidade e a Embaixada da Dinamarca porque minha história é muito doida, né? Há dois anos eu estava assistindo vídeos vários do Olímpico, da Rafaela e de um monte de gente que viaja, que veio antes de mim. E eu ficava assistindo e sonhando com aquilo. É um sonho antigo meu ter feito essa viagem, né? E agora eu estou aqui com o Rafaela e com o Olímpico na mesma mesa. Então, só agradecer o convite do Secocidade e da Embaixada da Dinamarca. Eu vou me apresentar um pouco e contar a minha história, né? Eu já fiz de tudo nessa vida e no intervalo entre esse tudo, cada mudança de atividade, eu tinha esse sonho de viajar de bicicleta, de ir embora, de seguir e conhecer o mundo. Mas sempre vinha outro trabalho e o sonho ficava adormecido e tal. E quando veio a pandemia, eu tinha um bar e trabalhava 18 horas por dia e estava naquela correria. Quando veio o lockdown para tudo, eu fiquei em casa 24 horas por dia e o sonho martelando ali, ó. Não tinha mais como fugir, não tinha distrações. Então, isso aí é o momento. E também eu vi várias coisas em relação à estabilidade que não existe, né? Eu vi pessoas perdendo a vida, empresas fechando. Tipo, não tem garantia de nada de se quer saber, eu vou viajar. E foi assim que eu fiz. E muita gente ficou com medo, né? Amigos, familiares. Por quê? Era uma pandemia, mas eu optei por fazer uma viagem diferente, que era isolamento social. Eu não interagia com as pessoas. Eu estava me isolando no meio do mato, cachoeira, praias desertas. E foi muito bom, por um lado. Foi maravilhoso, assim. Os encontros comigo. E, por outro lado, eu não conheci muita gente. Eu me conheci mais, sabe? Eu não conheci pessoas. Eu conheci Anderson. Eu estava sempre sozinho. Eu pedalava o dia inteiro. Na verdade, de manhã, eu me despedia de onde eu estava. Sei lá, às vezes, um camping. Ou, sei lá, num lugar assim, eu me despedia de alguém e seguia pedalando. No dia inteiro. Aí, acenava pra um ciclista ou outro. E chegava e voltia pra dormir. E foram vários dias, assim. Então, é uma viagem diferente você viajar de bicicleta numa pandemia. Né? E é muito interessante essa questão que o Olímpio traz, da questão da estrutura, né? Pra você viajar. Por quê? Nem todo mundo quer ser aventureiro, tá? Eu topo. O Olímpio topa. Mas tem gente que quer só se deslocar entre cidades e tal. E o aventureiro, ele topa tudo. Ele tá querendo aventura. Ele tá preparado. Eu mesmo era autossuficiente. Eu tinha fogareiro. Eu tinha comida. Eu tinha... Se eu precisasse parar em qualquer lugar, eu parava, né? Mas nem todo mundo quer estar fazendo isso. Às vezes, a pessoa quer se deslocar. E eu percebo o seguinte. Eu fiz uns roteiros muito bons. Com a estrada, com o acostamento, com tudo isso. Mas, em alguns lugares, a gente não tinha serviço. Entendeu? Então, se você não é autossuficiente, você vai ficar sem comer, né? Tem uma história que eu gosto muito de contar. Que eu tava na divisa do estado de Sergipe com a Bahia. E é um trecho de muitas ladeiras e tal. E eu, mesmo andando com comida, sendo autossuficiente, eu não queria parar tanto pra fazer comida e tal. Eu tava querendo pedalar mais. E eu não pesquisei sobre esse lugar, né? Sobre essa estrada. E... Chegou um momento, depois que eu pedalei uns 20, 25 quilômetros, tinha um rapaz na moto. E eu perguntei a ele, né? Ele disse, ó, onde é que tem algum lugar pra comer aqui, pra almoçar? Aí ele riu um pouco e disse, pra comer? Não tem, não. Aí eu até brinquei, né? Eu disse, e onde é que eu vou comer? Aí ele me chamou e me deu um bolo. Um bolo de rolo. Um bolo de rolo não. Um bolo pé de moleque. Ele disse, leve. Você vai precisar. E o bolo era grande, assim, era um pedação grande de bolo. E eu levei. Mas aí eu comecei a ficar preocupado, por quê? Minha água ia acabar. Eu tinha um litro e meio de água só e disse, rapaz, se não tiver nada, tô frito. Então, eu vi uma última casa, assim, na rodovia. Aí eu fui me aproximando, tinha umas crianças correndo. E essa história eu adoro, assim, porque me marcou muito, assim, durante a viagem. E quando eu fui me aproximando, as crianças ficaram com medo, perguntando o que é que eu queria. E eu levantei a garrafa, né? Mostrando que eu queria água. E eu passei quarenta minutos com essas crianças. E, claro, elas de um lado da cerca e eu do outro, porque a gente tava numa pandemia, eu tava meio distante. E elas estavam brincando felizes, sem celular. Lá não pega celular. Elas nem tinham, eu acho. E não tinham celular. E a gente conversou um bocado, sabe? E uma das coisas que ela, que me marcou muito, é que ela perguntou meu nome. Eu disse, ah, Anderson. Ela disse, que nome lindo. E a gente vem daquele fluxo de dezoito horas de trabalho por dia correndo. O nome de uma pessoa é só a identificação de uma pessoa. Eu não via beleza no nome de ninguém. E ela viu, né? Pô, que choque. Que diferente, né? Aí, elas contaram a história dela. Falaram de Deus. Perguntaram se eu queria que elas cantassem. Você quer que a gente cante? Eu disse, não. Não, por causa da hora. Se divertiram com fotos. Eu tava tirando fotos delas, assim. Elas não tiram mais. Fizeram mil poses, né? E o que eu trago com isso é que elas me ofereceram manga. Tem um pé de manga lá com vários. Leve. A mesma coisa que o rapaz disse. O senhor vai precisar. Aí, eu já fiquei com medo, né? Eu peguei a manga e levei. E, realmente, eu precisei dessas mangas. Porque, nos 60 quilômetros depois, eu já tinha vindo de 25. 60 quilômetros de muita ladeira entre Sergipe e a Bahia. Especificamente, entre em Diaroba e a Praia do Ponte. Não tinha nada. Então, se você é rico milionário, seu dinheiro ali não serve de nada. Por quê? O telefone não pega. Você não tem onde comprar nada. E, se você não tiver comida, sabe? E tem uma questão que é muito doida, né? Que quem me ajudou foram pessoas muito simples, muito humildes. E teve uma hora que eu estava muito cansado e eu parava o carro e pedia carona. Passava uns caminhonetes grandes, sabe? E ninguém parava. E eu continuo. Descansava e ia. Descansava e empurrava a bicicleta muito pesada. Teve uma hora que eu sentei no chão da rodovia, numa sombra, num acostamento. Pedia carona. As pessoas não paravam nem para saber se eu estava passando mal, se eu tinha caído. Nada. Você está só. Exatamente só. Então, a gente não tem... Eu estou fazendo isso porque é uma história que me marca, mas para falar que a gente não tem estrutura para quem não está querendo aventura. Quem quer só se deslocar entre cidades, sabe? Você vai ter que sempre ser algo suficiente porque, sabe? Por exemplo, os guias do Olinto, boa parte deles são por caminhos não urbanos, que eu acho muito legal. Estava falando para eles, estava lendo da Saia do Espinhaço, que até de um amigo meu, ciclista de Recife, Lousada, que ele me deu. E eu estou acompanhando. Mas por que esses guias têm que ser assim? Porque a gente não tem política pública para ter esse estímulo, que as pessoas se desloquem de bicicleta, para além do aventureiro, para além do nômade, sabe? Uma pessoa aleatória que quer ir de uma cidade para outra e se deslocar. A gente não tem estrutura para isso. Não tem estrutura, não tem educação de trânsito. São muitos os riscos que, para a gente, é melhor estar pelos caminhos paralelos, né? E durante a viagem eu evitei muito os grandes centros urbanos, porque a gente percebe muito uma diferença no comportamento dos motoristas, né? Na verdade, eu comecei a evitar, porque a gente estava na pandemia. E fora dos centros urbanos, a gente não tinha tanta aglomeração. Já nas capitais, era assustador, assim. Tanto é que eu passava 24 horas na capital. E, à medida que você vai chegando nas capitais, os motoristas são muito mais agressivos do que, sabe? É tudo muito hostil, é tudo menos solidário. Essa pureza das crianças lá, ou do rapaz da moto. Isso é só um exemplo que aconteceu durante toda a viagem. As pessoas me pagavam, toda com a solidariedade e tal. Quando você chega perto das capitais, você não vê mais isso. Você vê bem menos, sabe? Você é meio invisível, assim. Então, chega a ter um pouquinho de inveja, assim, da Dinamarca, de ter todos esses roteiros, assim. Porque senão fica só o aventureiro viajando, né? E o cidadão... Não fala cidadão comum, mas, sei lá, pessoa não aventureira poder se deslocar também entre cidades, né? Bom, Anderson, muito obrigada pela tua participação, por contar a tua experiência. Agora, a gente vai escutar a Aline. Descomocionado que você gosta de dinheiro, que você fala, ó, muito bacana. É bem isso mesmo, o valor das coisas. É, eu acho que o Brasil, a experiência no Brasil, ele permite a gente viver isso aí, né? O quanto que o dinheiro não vale nada mesmo quando você está numa situação como essa que a gente fica no psicoturismo, né? Você vive a necessidade e a solidariedade. Uma coisa que você... Assim, em outros lugares, você só paga o hotel e pronto. Você não aprende nada disso. Exato. É como tudo... A gente sempre gosta de pensar que nada é 100% bom e nada é 100% ruim, né? Essa falta de estrutura, ela traz essa outra experiência mais humana pra gente, né? Ok. Mas vamos lá. Agora, a gente vai escutar a experiência da Aline. Isso. Posso? Opa! Deixa eu só te interromper aqui, só pra complementar, porque essas situações... Desculpa, Aline. É bem rapidinho. Essas situações, elas me estimularam. Ah, e cada vez mais... Por exemplo, eu evitava as praias muito badaladas, sabe? O lugar turístico. E sempre ao lado do lugar turístico tem uma praia tão linda quanto. É mais barata financeiramente os custos de tudo, de hospedagem, de comida. E... Sabe? Você tem essas vivências com a comunidade local ou vidas de pescadores. E é lindo e igual. Às vezes a diferença é de cinco quilômetros, três quilômetros entre uma praia e você entra uma rua antes ou uma rua depois e você tá num lugar maravilhoso. Então, eu me estimulei muito mais a ter esse tipo de viagem, a ter esse tipo de encontros. Que, assim, era uma pandemia. Foram poucos. Poderiam ser mais, né? Devo voltar a viagem agora em dezembro. Fiz uma pausa. Mas... Você fica mais estimulado a ter esse tipo de vivência, sabe? A partir disso. Valeu. Então, agora sim, a gente vai chamar a Aline. Que a gente já teve o prazer de conversar um pouquinho, né, Aline? Sim. A Aline Oz, ela é ciclista, cicloativista, cicloentregador e cicloviajante. Ela vive em São Paulo e já viajou pela Espanha, Bolívia, Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. Ela fundou o coletivo Senhoritas Courrier, composto por mulheres e pessoas LGBTQIA+, que fazem entregas de bicicleta pela cidade de São Paulo. Além do projeto Selim Cultural, que propõe roteiros culturais realizáveis de bicicleta pelas cidades. é voluntária na oficina Mão na Roda, onde aprendeu sobre mecânica para ter autonomia enquanto pedala pelas cidades e estradas. Aline, você vive a bicicleta. Seja muito bem-vinda e conta pra gente um pouquinho aí da sua experiência. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde, Olinto, Rafaela, Jesper, Anderson, pessoal que tá aí por trás dessa organização, Gabriel, Yuri, pessoal da Ciclocidade e da Embaixada da Dinamarca. Muito obrigada pelo convite. Eu tô falando daqui de São Paulo mesmo, da minha casa, bem a contra gosto porque queria estar pelas estradas, estar pelas cidades pedalando, mas agora com a coisa toda da pandemia, né, eu tive que suspender vários projetos envolvendo a bicicleta, envolvendo viagens, principalmente de bike. Só pra contextualizar, em maio de 2020 eu ia dar a volta em Cuba e aí foi a primeira viagem que eu tive que suspender. E aí eu tinha, né, num outro planejamento, tinha colocado lá que em 2023 eu queria fazer uma rota partindo da Dinamarca, chegando até a Suíça, porque eu já sabia das Eurovélos e tenho amigos ali na Suíça. E aí também foi suspenso, não só por conta da pandemia, mas agora também por uma questão financeira, econômica, que a gente vê o quanto que tá essa cotação do euro, a situação econômica no Brasil também, complicando mais ainda esses planos. Mas só pra eu fazer uma breve apresentação aqui, vou compartilhar com vocês a minha tela. Vocês vêm? Tá tudo certo? Vou dar um ok que a gente segue. Bom, pra contextualizar, vou só colocar pra vocês aqui. Então, essa sou eu, com a minha primeira bicicleta, né, um triciclinho ali, eu com dois pra três anos de idade, já fazendo entregas de crianças e outras coisas que eu levava na minha bicicletinha. Mas eu acho que eu, desde criança, eu sempre escolhi a bicicleta como meu veículo de locomoção. Nunca gostei muito de carro. Aos dez anos de idade, a minha família sofre um acidente bem grave com o veículo, né? E tava toda a família dentro do carro. Então, isso me deixou mais ainda distante dos veículos automotores e me aproximou, talvez, um tanto mais da bicicleta. Só que, com 24 anos, eu volto a morar em São Paulo. E aí eu fiquei um bom tempo, né? Achando que São Paulo não era uma cidade que era amigável, ciclo amigável, né? Se a gente for pensar assim. Até que eu descobri que era possível pedalar em grupo com pessoas que já faziam algumas viagens ou então que pedalavam só na cidade. E isso aconteceu em 2011. Então, é um passado muito recente, né? Não faz dez anos apenas essa história. E eu comecei a pedalar com essa galera. Primeiro com o pessoal do Sesc, que já é um serviço, né? Que estimula a prática de esporte nas cidades. E depois eu descobri o pessoal do cicloativismo, do cicloturismo e fui me envolvendo cada vez mais com eles. Então, eu cheguei a fazer pedal com mais de 40 pessoas em grupo. Primeiro com o Sesc ali, levando a gente até um ponto de ônibus e depois chegava nessa cidade onde a coisa era mais tranquila. E a gente pegava trechos curtos de estrada, porque era um pouco mais tranquilo, não tinha trânsito intenso. Aquela ideia de pegar e sair de São Paulo pedalando pela Castelo Branco ou por uma rodovia com trânsito intenso. Isso não era muito legal e a gente terminava fazendo isso, né? Essa junção de uma parte de ônibus e outra parte pedalando. E aí essa foto que eu trago para vocês é de quando eu fiz a primeira vez a Rota Márcia Prado. E eu me apaixonei quando eu descobri que era possível sair de São Paulo e fazer tudo pedalando até o litoral. Que é uma prática muito comum em vários outros países, mas aqui em São Paulo até hoje a gente tem essa discussão muito grande, né? De como fazer efetivamente a Rota Márcia Prado acontecer. Então a gente tem disputas aí do poder público, né? Que tem horas que fala que vai, tem horas que fala que não vai implementar. O pessoal do cicloturismo e do cicloativismo também, que ficam o tempo todo ali cobrando, né? Para ver se isso é possível. Mas o que eu acho que é mais importante frisar é o quanto de oportunidade, principalmente, né? De negócios que as prefeituras estão perdendo com esse cabo de guerra, né? De fazer com que as pessoas não possam circular em uma rodovia ou fazer um trajeto de São Paulo até Santos, por exemplo, que são 70, 80 quilômetros, né? E que isso é possível ser feito por ciclistas. Bom, depois que eu fui pedalar em grupo, eu descobri com essas pessoas também que era possível, né? Fazer rotas por outros caminhos, que não necessariamente em São Paulo, né? Mas que era possível sair de uma cidade e chegar até o litoral, sair de uma cidade e chegar até a montanha. E aí eu fui aprendendo a traçar as minhas próprias rotas, a colocar no mapa mesmo por onde eu ia passar e poder pensar, né? Quais eram as condições das estradas que eu ia encontrar. Então, eu meio que, a minha maneira, eu vejo o que o Olinto e a Rafaela fazem, fazem guias mesmo com informações importantíssimas, né? Para quem quer fazer ciclo-tour. Mas eu, a minha maneira, fui fazendo as minhas próprias rotas, né? Porque eu não tinha muito essa vontade de fazer uma rota já traçada por alguém. E aí isso tudo fazia com que eu tivesse que investigar, né? Enquanto mulher, principalmente, pensando que eu queria viajar muitas vezes sozinha, né? Porque eu não conseguia combinar férias com alguém. Quando tinha namorado, não tinha dinheiro para fazer as viagens juntos. E aí, quando não tinha namorado, eu virava e falava assim, ah, então eu vou meter o louco mesmo e vou sair pelo mundão descobrindo por onde que eu vou passar. Mas aí, essas pessoas que me ensinavam, né? Elas viravam para mim e falavam assim, vê antes, né? Compra um GPS, paga um aplicativo, um site, para você poder fazer essas rotas, né? E aí, tem um exemplo do mapa que eu fiz pela Espanha, uma rota que eu fiz pela Espanha, que é um pouco mais de 950 quilômetros. Eu levei 20 dias para fazer, porque eu ia parando em vários trechos, várias partes, porque tinha ali roteiro de esporte radical, roteiros de parques nacionais e tudo mais, que eu queria apreciar também. Então, eu terminei fazendo quilometragens, às vezes até curtas, né? 80, 90 quilômetros por dia, mas para poder aproveitar, porque também era a minha primeira vez na Europa. E também pude experimentar ali como que era a diferença, né? Entre o trânsito numa estrada, porque ali você não pode pegar as autobans, né? Você tem que sempre pedalar por estradas menores. Mas mesmo quando eu pedalava por estradas menores, que demorava para passar carro, eu via como que os motoristas eram cuidadosos. E aí, conversando com a população local, eles falavam, a gente cuida, porque aqui a legislação é muito severa. Eu acho que está tendo instabilidade. Vocês estão me vendo, ouvindo? Está ok? Está ok, beleza. Que deu uma mensagem aqui. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Falando assim, poxa, como é que eu vou pedalar sozinha no meu país que eu sei que a legislação ela não é atenciosa nesse sentido, né? De orientar primeiro, né? De formar bons condutores e também de punir aqueles que cometem infrações no trânsito. Mas mesmo assim eu virei e falei assim, eu não posso deixar de fazer porque eu quero conhecer também o meu país. Eu não quero só ser uma pessoa que vira e fica viajando por vários lugares do mundo e não conhece o próprio país. Então eu fiz alguns trechos no Nordeste, inventei de fazer essa rota que eu vou fazendo a cada férias que eu tiro, né? De começar pelo litoral ali sul da Bahia, que é esse mapa do lado direito, né? E aí fui até Salvador. E aí depois outros trechos eu vou desenvolvendo também sempre com essa mesma premissa, né? De traçar as rotas, observar por onde que eu tô passando, usar aplicativo, colocar essas rotas, criar uma rede também de apoio pra eu me sentir segura pedalando sozinha, né? E fazendo isso por todo o Nordeste. Então eu já fiz esse trecho aí que vai do sul da Bahia até Salvador, que dá um pouco mais de, acho que 400 km ou 500 km, e um outro trecho que a gente vai ver logo mais adiante. Uma das fotos é essa aí da divisa do Pernambuco e da Paraíba. Se vocês forem olhar aí, tem cinco bicicletas, um barqueiro e cinco mulheres do outro lado da foto. A gente fez antes da gente sair com esse barco aí na divisa do Pernambuco pra Paraíba, a gente fez o barqueiro garantir que a gente não ia afundar ali nesse rio. E ele garantiu, ele falou, não, vai, vai sim, sem problema. Então, esse trecho a gente fez de Olinda, no Pernambuco, até Natal, no Rio Grande do Norte, em cinco mulheres. A mais nova tinha 13 anos. E eu era mais velha ali com, acho que, 39, 40 anos que eu estava na época que eu fiz. E aí a gente foi descobrindo também essa questão da intermodalidade, né? Que quando você viaja de bicicleta, você também experimenta isso, né? E que muitas vezes a gente chegava em alguns trechos que a gente foi abandonada pelo barqueiro, que o barqueiro falou assim, não, não, eu vou aparecer aí cinco horas da manhã para pegar vocês, porque no Nordeste o sol pega forte cedo, né? E aí a gente falava, não, vamos sair para pedalar às cinco horas da manhã, que já tem sol, já vai claro, e a gente pedala até meio-dia, né? E aí o barqueiro não aparecia, né? Por quê? Porque ele não entende o que é a questão do cicloturista, né? Ele não entende que essas pessoas, elas têm muitas vezes um prazo para cumprir. No caso, a gente estava ali cumprindo duas semanas de férias, 20 dias de férias, e a gente queria chegar e não podia faltar o barqueiro, né? E aí quando você não tem essa estrutura, quando você não tem essa conscientização, acontecem esses imprevistos, mas a gente conseguiu fazer o percurso mesmo pedalando, sem problemas. Ou como aconteceu na Argentina, que foi uma viagem que eu decidi fazer, que eu não ia levar a minha bicicleta, e aí quando eu cheguei na Argentina, eu falei, nossa, essa cidade, ela é feita, né? Em Buenos Aires, eu falei, isso aqui é feito para pedalar. E aí eu não tinha levado a bicicleta, e eu consegui uma bicicleta emprestada com uma rede de amigos. Tinha uma pessoa que morava lá em Buenos Aires e me emprestou a bicicleta. Então eu terminei ficando ali uma semana em Buenos Aires, pedalando por vários caminhos que eles têm, as ciclovias, e atravessando para o Uruguai também, fazendo uma intermodalidade com a barca que você vai para o Uruguai e pedalando um tantinho ali por um dia no Uruguai. Isso também aconteceu comigo quando eu decidi fazer na Espanha, de pedalar também e usar o trem com muita facilidade, né? Tem algumas restrições, então você não pode pegar o trem, que é o trem mais rápido lá, que agora eu vou esquecer o nome. você tem que pegar um trem específico, mas é possível você fazer essa intermodalidade, inclusive você encontra várias pessoas cruzando o país dessa forma. Leva a bicicleta, leva os alforges e pega o trem em determinados trechos. na Espanha, que foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, né? E aí experimentar essa questão, um, de ser uma mulher pedalando sozinha, dois, de ser uma mulher negra pedalando sozinha. A gente é muito acostumado a ouvir o quanto que tem de homens, né? Fazendo esse tipo de atividade, né? De sair pelo mundo de bicicleta. Mas a gente escuta muito pouco sobre iniciativas realizadas por mulheres por conta de violência de gênero acima das outras violências que a gente sabe que a gente tem no Brasil e no mundo mesmo. Eu não vou mentir para vocês que eu passei por uma situação que acho que aqui no Brasil eu nunca passei, de ser abordada e me sentir interigo na Espanha, né? De uma pessoa que virou para mim e quando eu percebi, estava tendo ali uma movimentação muito estranha ao meu redor e eu percebi que eu estava em risco. E aí eu consegui dar um despiste e sair dessa situação. Então, a violência de gênero para as mulheres, ela é uma coisa que é um impeditivo para que a gente saia pelo mundo para pedalar. E aí eu trouxe como exemplo esse espaço aí, esse mosteiro, né? De Uclê, que fica ali na região, se não me engano, já mais perto, já saindo da região de Madrid e que tem um caminho, que é o caminho de Santiago de Uclê, que foi uma das rotas que eu descobri, assim, sabe? Quando eu estava aprendendo a desenhar os roteiros que eu queria fazer. E aí eu vi o simbolozinho de Santiago e falei, ué, o que é isso, né? Numa hora que eu estava dando zoom nos mapas, quando eu estava ali traçando. E aí eu vi que existia essa história do caminho de Santiago de Uclê, que converge em alguns momentos com o caminho de Santiago de Compostela e vai chegar aí nesse mosteiro de Uclê. E quando eu cheguei no mosteiro de Uclê, a mulher que guardava o mosteiro, que é um espaço turístico, ela olhou para mim e falou assim, onde você está indo sozinha com essa bicicleta? Onde estão os homens? Onde estão as outras pessoas que vieram com você? E aí eu virei para ela e falei assim, não, só tem eu aqui mesmo, não tem mais ninguém. E ela virou para mim e ela falou assim, você está vindo da onde? Eu falei, isso é uma pergunta difícil, porque eu sou brasileira, mas eu saí de Madrid. Eu comecei a pedalar em Madrid e aqui eu estou, acho que eu estava no terceiro dia de viagem. E essa mulher, ela quis me convencer a ficar ali no mosteiro gratuitamente, mas eu já tinha traçado um diário ali, uma rota que não permitia que eu ficasse um dia mais ali no mosteiro. Mas até hoje eu fico pensando que eu deveria ter burlado o meu roteiro e ter ficado, ter experimentado. Mas essa pergunta, né, de onde eu vou sozinha com essa bicicleta, eu ouvi isso da minha mãe, eu ouvi isso de namorados meus, eu ouvi isso de muitas pessoas e eu sigo dizendo que eu vou onde eu quiser, entendeu? Eu com a minha bicicleta, depois que eu fiz a primeira viagem sozinha, um portal se abriu e eu sigo fazendo. Mas ainda assim eu compreendo que é muito difícil porque hoje em dia a gente vê no mundo muitos homens fazendo isso, mas em qualquer pesquisa na internet, né, e eu descobri um site pontual que listou a quantidade de mulheres fazendo cicloviagens sozinhas ao redor do mundo. e eles não chegam a 50 mulheres, 50 nomes, né? A gente tem um sem fim de homens, mas mulheres a gente tem um número muito reduzido exatamente por conta dessa questão do gênero. E aí eu fico sempre pensando nessa minha amiga que levou a filha aos 13 anos a fazer essa travessia de Olinda, né, de Recife até Natal, que eu falei o que eu estava fazendo aos 13 anos de idade. E também lembro dessa imagem que era o pai, a mãe e três filhas cicloviajando ali na região do Mediterrâneo, cada uma levando a sua bagagem, todas elas ali super bem orientadas, né? E eu fico com essa pergunta, né, o que a gente está ensinando para as nossas filhas e como que a gente está estimulando outras mulheres que têm vontade de viajar, como que a gente faz com que elas pensem em realmente concretizar essa vontade, né? A gente vê na fala do Anderson, que o Anderson fala, ah, poxa, quando eu deixei de fazer, quando eu deixei as minhas coisas, nunca a gente pensa que um homem vai ouvir da família dele algo como a Júlia Irata ouviu quando ela falou para a família que ela ia sair para fazer uma viagem do Alasca até a Terra do Fogo na Patagônia, né? Que ela ouviu simplesmente do pai, olha, não conte mais comigo para nada, você deixou de ser a minha filha, né? Hoje em dia essa situação já foi revertida, porque a Júlia é super bem sucedida nessa travessia que ela está fazendo, mas ela fala que isso marcou demais ela, né? E isso também me marcou muito quando eu cheguei para a minha mãe e falei que eu ia viajar sozinha de bicicleta e ela, quando eu voltei de viagem, ela chorou e ela falou assim, eu não tinha entendido que você ia pegar a estrada. Por que que você fez isso, né? Por que que você não me falou que você não tinha dinheiro? E eu tinha o dinheiro, porque eu tinha me planejado para fazer isso financeiramente e ela achou que eu tinha ido fazer isso como uma forma assim, sabe? Tipo, ah, eu vou virar andarilha, né? Eu larguei de acreditar no mundo e resolvi fazer isso. E não é isso que a gente entende, né? A gente entende que é a falta realmente de estímulos, né? E de condições seguras, né? E de uma estrutura segura que dê suporte para essas pessoas, principalmente para as mulheres que querem começar a fazer viagens, né? Também aí, pensando nessa questão de suporte, né? A gente pode pensar em o que os países estão fazendo para poder estimular as pessoas a viajarem. Então, ali na região também do Mediterrâneo, a gente tem uma estrutura muito grande de via verde e eu fico pensando isso aqui numa região como o Nordeste, ali essa rota que eu fiz de Recife até Natal, que ela tem todas as características necessárias para ser implantada uma via verde e que não é feita exatamente por falta de conhecimento, por falta de estímulo do poder público, por falta de cobrança também da sociedade civil, né? E a gente pode ver também uma manifestação ali da Prefeitura de Valência, que em 2017 fez o Bicifest Valência, colocando que eles tinham a intenção de se tornar a capital do Mediterrâneo da bicicleta, né? E eu fico pensando aqui se a gente tem cidades no litoral que teriam interesse em se promover dessa forma. Eu imagino que sim, eu tenho certeza que sim, né? Bom, aqui tem alguns exemplos, né, de viagens que eu fiz só em grupos de mulheres. Do lado direito a gente, foi essa rota aí de 2018, de Olinda até Recife até Natal, uma parada em Tambaba, e aí estamos todas nós, as cinco mulheres que foram. A pequenininha é a de blusa laranja, a mãe é essa de blusa azul, a Arely e a Ariê. E aí estava também a Poline, que agora mora em Portugal, e a Nathalie, que mora aqui em São Paulo ainda. E aqui em 2019, a gente fez, ainda com algumas dessas mesmas meninas, a gente fez uma viagem de Iguape até Cananeia, que é uma rota para ser feita de bicicleta mesmo, porque você tem ali em Ilha Cumprida uma pista que parece uma pista de aeroporto, e é maravilhosa, são 80 quilômetros, é uma rota que você pode fazer em um dia, ou você pode quebrar ela e fazer em dois dias, e você enfrentar várias coisas, sabe, que você enfrenta no dia a dia pedalando, como travessia de rio, areia que está ali às vezes mais fofa, ou mesmo chuva e contravento, ou mesmo a maré subindo, de você fazer treinos mesmo, de você aprender qual que é a sua capacidade de pedalar, super seguras, e também essa questão de você virar e falar assim, não, eu estou me preparando para outras viagens, né, não simplesmente pensar e falar assim, ah, já vou começar do mais difícil. Não, começa do mais simples, né, começa do mais fácil, que também você vai viver várias experiências bacanas, e vai também estar estimulando essas prefeituras começarem a olhar para esse potencial. Eu acho que é isso, divulgar bastante, falar para as pessoas que você está fazendo e fazer com que mais pessoas façam essas rotas, né. Depois de todas essas experiências, eu falei assim, bom, e agora o que me falta, né, fazer? Aí eu virei e falei assim, bom, agora eu quero começar a ter experiências autônomas, né, porque antes eu sempre viajava para, parando em hostel, hotel, para me sentir protegida, para me sentir segura, e aí eu virei e falei assim, não, eu quero começar a viajar acampando com barraca ou com rede. Fiz a viagem com barraca no começo, percebi que eu não gostava, e depois fui fazer, essa foi essa viagem para a Bolívia, a gente estava com barraca, mas como fazia um frio muito grande, mesmo com a gente, com todos os equipamentos necessários para o frio que estava fazendo ali de menos 10 à noite, na região do Iune e na Bolívia, a gente conseguia lugar para se abrigar. Então, ali tem as casas de adobe que você passa muito bem, a noite quentinho, e aí a gente falou assim, não, tudo bem, não vamos precisar usar barraca, vamos dormir dentro das casinhas que é melhor. Aqui é só para vocês terem uma ideia, né, que é uma região que tem muito pouco trânsito de veículos, é uma região muito rural, de plantação de quinoa na Bolívia, e de pessoas muito pobres também, então você vê raramente ali, para essa região, você vê veículos de grande porte passando, mas com o governo do Evo Morales, eles implementaram toda essa pavimentação das estradas para aquela região, para incentivar, porque eles viram o potencial que tinha de pessoas que queriam conhecer a região de bicicleta, e aí do lado esquerdo tem uma das fotos que eu acho que é mais interessante, porque as pessoas falam, como que pedala no deserto de sal, se não tem estrada? E aí você vê aqui a marca das rodas dos caminhões, dos ônibus que passam ali, para você se orientar, ou então mesmo com GPS, você também vê ali que eles traçam como se fosse uma estrada, é uma estrada invisível, é tranquilo de você pedalar ao longo do dia, porque muitas pessoas estão fazendo isso de bicicleta, muitas não, mas uma quantidade até considerável, a gente chegou na ilha que fica no meio do salar, na ilha em Kawase, e tinham pelo menos mais outros três grupos de ciclistas, com duplas ou trios, e depois eles orientaram a gente que a gente não andasse, não fizesse isso à noite, porque aí à noite é mais arriscado, e aí à noite tem muita gente que sai com os veículos mesmo, que querem cruzar o salar em alta velocidade e tudo mais, aí fica um pouco mais arriscado, mas ainda assim é um lugar muito interessante de se conhecer de bicicleta. E aqui, para finalizar um pouco de como que eu hoje viajo de forma autônoma, levando rede, acampando com rede, que para mim se tornou a forma mais confortável mesmo, e mais leve, e também segura, aqui são duas experiências que eu tive no Brasil, uma em Pomerode, que a gente acampava em praças mesmo, a gente estava fazendo o roteiro do Vale Europeu, e acampando em praças, porque a gente sabe que ali estava eu e uma amiga, e a gente confiou muito, porque nada nos iria acontecer, e a experiência na Bahia, que eu ia acampar na praça, e um casal me ofereceu para eu ficar no quintal da casa deles, então também eu com a minha redinha, deu super certo. Bom, Aline, a gente podia ficar te ouvindo aqui, até o final da tarde, mas a gente já estourou mais de cinco minutos aqui o tempo, desculpa te interromper assim, mas acho que você já estava no final, e acontece que chegou algumas perguntas para a gente, e uma delas, na verdade, você já respondeu na sua fala, então eu gostaria de deixar, a gente só vai deixar um minuto para cada um falar, sobre ideias para que o cicloturismo possa se desenvolver mais aqui no Brasil, como o Brasil pode, de certa forma, ter mais estrutura, o que está faltando para o Brasil, para ele ter mais estrutura para o desenvolvimento do cicloturismo, já que, como o Anderson falou, nem todo mundo vai ter esse espírito aventureiro como a Aline, como ele, de sair pedalando por uma rota que ele mesmo criou e tudo mais, então, começando pelo Jesper, como ele entende, alguma dica, fala em um minuto para a gente alguma coisa que ele possa dar de dica para a gente desenvolver mais o cicloturismo aqui no Brasil, e depois o Anderson e a Aline encerram. Jesper, por favor. Yes, thank you. Well, good question. Yeah, for me, who is not really familiar with the conditions in Brazil, but I think what Aline also mentioned that starting with doing these group tours, if you're in a group, you feel more safe and it's easier to plan a group tour, finding the safest roads than it is to improve the infrastructure. That's a long-term perspective. If you don't have the infrastructure for everyone to feel safe, I think you can claim the streets by going in groups and I think it's also, I think you can do even with children, going on group tours with children and of course, you need to find the most safe infrastructure. but if you're in a group, you have also the combined safety of being together. So I think that's one of the things you can do. It's really interesting listening to Alinto and Ravrela also what you have done in terms of pushing this agenda, doing your books and I just had a quick look at your webpage. It really looks great. So I think to get the community to demand better infrastructure for cyclists in general so that it's safe for children and elderly, safe for women to be on a bicycle, I think that's a strong voice if you can get the, say the, a good share of the community to tell the politicians, and say we really need a safe infrastructure for cycling. And then if you, if you can slowly start to get this ball to roll, then cycling tourism has great opportunity, I guess, also for a country, a big country like Brazil. I just had a look at the map that you have, you have mountains, you have a coastal line, you have, you see the landscape probably ideal for cycling, both for the very adventurous cyclists going on really long, self-supported tours, but also for people just doing day tours out of the bigger cities. And it can really bring life and opportunities also to the smaller villages. Not maybe, we're not used to see many tourists, but cycling tourists, tourists, they have a good way of getting around and they often visit places off the beaten track. so, yeah, this scene from very far away, I think that's, what you already are doing is the right way to do, but, but don't forget to shout at the politicians and demand for better infrastructure. Thank you. Thank you. A gente entende mesmo que a questão da política, como a Lini já falou, da vontade política, apesar da vontade popular que tem aqui, tem pessoas como a Lini que é ativista, forte, está envolvida nesse movimento, sabe que não é falta da vontade do povo. E a demanda de pessoas querendo viajar é grande, a gente vive só da venda de guias e de turismo, não tem muita gente querendo viajar, ela é real, não tem estatística disso, mas era real. Bom, agora é o Anderson. Anderson, agora é a sua vez, manda ver, tem um minuto, vamos ver, um minuto lá, aquele minuto esticado, né? Como que você vê para desenvolver o escroturismo no Brasil, o que você tem aí na sua mente que você diria para a gente? Pegando o gancho que a Lini falou sobre a cidade lá do Bicefest, lá no Mediterrâneo, cidades que têm interesse em se promover dessa forma, a gente tem uma notícia recente que está para sair uma ciclovia de Salvador até Aracaju, tomara que saia, pelo menos anunciaram isso, e com ela que venha toda a estrutura e não só a parte de asfalto e tal, mas segurança, comércio e tal, porque para desenvolver o escroturismo, além dessa questão nossa, que começa com a publicação de livros de vocês e tudo isso, dessa questão cultural, a gente vender essa ideia e tal e implementar essa cultura, a gente precisa de projetos de cidade, não adianta só ser uma questão da Secretaria de Mobilidade Urbana, tem que envolver a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Segurança Pública, desenvolvimento econômico, tem que ser um projeto de cidade, por exemplo, há uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, em Pernambuco, a gente teve o Pacto pela Vida, e o Pacto pela Vida, que era um projeto de segurança pública para conter os níveis de violência, ele envolvia várias secretarias, secretaria da cultura, quando eles iam pensar, por exemplo, um festival do governo do Estado, por exemplo, ele sentava com o Pacto pela Vida, até o nível da programação, que tipo de programação traz mais violência, era tudo integrado com várias secretarias. Desenvolver o cicloturismo não é sobre secretaria de transportes ou de mobilidade urbana, mas é como um todo. As mulheres precisam ter segurança para viajar, sabe? Sei lá, igualdade racial, desenvolvimento econômico, como o Olito falou do caminho ali da... 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 da fé. Aquele caminho católico, eu não lembro o nome. Caminho da fé. que fugiu agora. Caminho da fé e tal, que desenvolve cidades pequenas. Então, assim, é meio utópico para a situação atual do Brasil a gente pensar nisso, mas a gente tem que correr atrás sempre, pressionar para a gente ter projetos de cidade. E só fechando, a maior prova que dá para fazer isso, por quê? Aqui na Chapada de Amantina, eles montaram um consórcio, é uma coisa muito diferente, que eu não vi em nenhum lugar do Brasil. Chama Consórcio da Chapada, que são 30 municípios que deram as mãos e prefeitos de ideologias diferentes, partidos diferentes, que para o Brasil são partidos inimigos, para a Chapada eles deram as mãos, para trazer desenvolvimento econômico para a Chapada de Amantina. Entendeu? Então, daria para fazer isso, dá para fazer isso, basta só vontade, vontade política de fazer, de bancar um projeto de cidade desse tipo. Aline, então, para fechar, bom, eu endosso isso que o Anderson falou e acho que junto também tem que ter a sociedade civil mostrando que está tendo uso, entendeu? Porque a gente, às vezes, precisa deixar claro para o poder público que é uma demanda, que existe uma demanda, que as pessoas querem fazer essas rotas. Então, essa semana, eu li uma matéria falando de Ibiúna, que Ibiúna vai ter roteiros de cicloturismo e aí englobam partes que vão até a cidade de Sorocaba, que foi onde eu cresci, né? E eu fico muito feliz de ver isso, né? Acontecendo em cidades que antes, há 10, 15 anos atrás, a gente não imaginava que as pessoas queriam frequentar essa região para ter esse olhar. Mas aí, quando eu falo a sociedade civil, fica tudo muito nas costas de quem está envolvido já com organizações como a ciclocidade ou como outras entidades que são das pessoas que levantam bandeiras do cicloativismo. Mas é importante que a gente entenda que todo ciclista e todo ciclo viajante, todo ciclo turista, ele é por si só um ativista, né? Ele está ali numa causa que é muito importante, ele está ali porque ele acredita no poder da bicicleta e nesse poder da transformação. Então, se a cidade, se o poder público só instalar rotas de cicloturismo e não tiver quem frequente isso, não vai adiantar nada. E se só os ciclistas e cicloturistas ficarem ali tentando fazer sem chegar e falar assim, olha, a gente quer passar, a gente vai passar, a gente está levantando a nossa bandeira, também não vai acontecer. É preciso ter a união desses dois campos para que a gente possa dar andamento e melhorar realmente e implementar mais rotas de cicloturismo no Brasil. Bom, a conversa está boa, né? Mas esse quarto ciclo debate está chegando no final. A gente agradece mais uma vez aos nossos finalistas que trouxeram suas experiências, quiseram a gente refletir, conhecer coisas novas. Como diz meu tio, todo dia a gente tem que aprender alguma coisa, né? A gente agradece quem proporcionou esse encontro, que é a ciclocidade, a embaixadora da Dinamarca, e também você que esteve aqui com a gente todo esse tempo nessa conversa. A gente volta no final de outubro para discutir outro tema muito interessante, o ciclismo na terceira idade. Opa, eu estou nessa, hein? Até mais e boa semana! Tchau! 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 Tchau!